Isso, o Caio chegou aí, seja muito bem-vindo, Caio. Ele mandou uma pergunta aqui, ó, fala meus amigos. Boa noite. Trabalho com plataforma de entrega como complemento de renda. Meu trabalho fixo não permite que eu tenha uma outra fonte de renda, ou seja, não posso ter man. Vou me virando. É, nesse caso aí, ele pode ficar tranquilo, né, Francisco? Ele tem o emprego fixo dele, né? A questão do MEI é quando o cara não tem um registro na carteira, né? Inclusive, eu até recomendo, né, cara? O cara que tem um registro assim, é até meio arriscado, né, Francisco? O cara tem um MEI, né? Eu sei que é bom, você trabalha registrado, você tem o seu MEI, mas tem lá suas desvantagens para quem trabalha registrado e tem o MEI, né? Porque quando ele sai da empresa, aí tem algumas desvantagens de ser MEI, né, no caso. Uma delas que eu conheço é aquela desvantagem do seguro-desemprego. Até onde eu sei, o cara, quando ele é MEI, ele perde o emprego fixo, o CLT dele, ele perde também o direito ao seguro-desemprego, né? É isso mesmo, Francisco? Então, a desvantagem que existe, assim, praticamente é só essa mesmo, entendeu, Lucas? De perder o seguro-desemprego. E, tipo assim, o que eu acho? O seguro-desemprego, por exemplo, você recebe seis meses de seguro-desemprego, né? O trabalhador que pega seis meses de seguro-desemprego, por exemplo, quando ele está perto de se aposentar, esses seis meses que ele pegou de seguro-desemprego, ele vai ter que trabalhar esses seis meses também, quando estiver próximo de se aposentar, entendeu? Então, assim, é uma desvantagem que ele não vai pegar o seguro-desemprego. É só essa, pra mim, né? Minha opinião é só essa desvantagem que ele vai ter, entendeu? Ah, tá. Eu não sabia dessa regra, não. Do seguro-desemprego. Quando você for se aposentar, você vai ter que trabalhar ainda aqueles seis meses, né? Exatamente. Eu conversando com a pessoa que entende do assunto, também eu não posso afirmar que eu não sou conhecedor do assunto, entendeu? Essa é uma informação que ela passou pra mim, ela falou que esses seis meses que a gente pega de auxílio, quando estiver próximo da aposentadoria, por exemplo, está faltando um ano pra mim me aposentar, eu vou ter que trabalhar mais um ano e seis meses, entendeu? Mais ou menos por aí que ela falou que acontece. Entendi, Francisco. Então, quer dizer, o governo ele dá com a colher e tira com a concha, né? Exatamente, entendeu? Os caras não dão ponto sem não, né? O pessoal pensa que está recebendo o dinheirinho lá de graça, não é de graça, não. O governo não dá nada de graça pra ninguém, pô. Isso mesmo. O Samuca está chegando aí. Salve, Samuel. Samuel é membro do canal lá também, Francisco. O Samuel sempre está acompanhando a gente aqui também. Às vezes ele passa algumas dicas valiosas aí pro pessoal. Show de bola. E aí, Lucas? Oi, pode falar. Ainda sobre MEI, eu queria fazer uma colocação aqui, não sei se o pessoal sabe. Uma desvantagem de ser MEI, pra quem é novo, tá? Pra quem tem lá seus 20 anos, 19 anos aí, que já é MEI. Uma das desvantagens de ser MEI é que a aposentadoria só conta por idade, tá? Quem é MEI não conta por tempo de contribuição, não. Entendeu? Então, por exemplo, o cara que é novo hoje, que é MEI, ah, eu quero ser MEI e o resto da vida. Não quero mais outro tipo de contribuição. Ele vai se aposentar com 65 anos, contribuindo só no MEI. O que ele pode fazer? Ele pode fazer uma compensação, entendeu? Ele pode pagar o MEI dele e fazer uma compensação. Tem muitos vídeos sobre isso aí, um contador, que alguém conhece aí, um contador, pode conversar com o contador. Ele pode fazer uma compensação do MEI com mais uma contribuição, que aí vai valer como tempo de contribuição e não somente por idade. Mas, principalmente pra galera que é nova hoje, que é MEI. Se ficar só no MEI, só vai se aposentar por idade, 65 anos. Então, tem que ficar ligado nisso aí, entendeu? Ah, tá. Então, não se aposenta por tempo de contribuição, né, cara? É, o MEI, não. Se for pagar só MEI, é por idade. No seu caso, por exemplo? No seu caso, você tem o seu trabalho registrado, aí você tem o MEI. Hoje, eu não sou registrado, entendeu? Ah, entendi. Aconteceu algumas coisas na empresa que ela teve que ir abaixo da minha carteira por um motivo que eu não posso falar aqui. Mas, hoje, eu continuo trabalhando na empresa, só que, hoje em dia, eu só sou MEI. Minha carteira ainda não voltou a ser assinada, entendeu? Entendi, Francisco. Então, assim, vamos levantar uma questão aqui, por exemplo. Se você tem o MEI e você trabalha registrado, você pode se aposentar por tempo, por idade e por tempo de serviço também, né? Exatamente, porque a empresa está tirando do seu salário lá para fazer a contribuição lá no INSS, entendeu? Então, tem as suas vantagens, né? Sim, 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 com certeza. E eu vi aqui que na Uber Eats, você está esperando a aprovação ainda, né? É, eu fiz meu cadastro ontem, né? Fiz meu cadastro ontem na Uber Eats, fiz meu cadastro na Magalu, né? Magazine Luiza. O nome do aplicativo é outro, eu esqueci o nome agora, eu não vou lembrar. Fiz o meu cadastro também na Clique Entregas, na Lalamove. Então, vai vir muito conteúdo aí de entrega aí, quando todo mundo me liberar, o bicho vai comer aí, vai fazer bastante entrega aí. É isso aí, Francisco. Para quem não conhece, galera, o Francisco, ele tem um canal, o Entregador, aqui no YouTube. Atualmente, ele está fazendo vários vídeos lá das entregas dele. Eu venho acompanhando você, tá, Francisco? Às vezes, eu vejo você lá online, lá ao vivo. Ao vivo, pessoal, o Francisco, ele vai fazer entrega ao vivo. É show de bola, essa é a ideia. Quer dizer, tem algumas entregas que você faz ao vivo, né, Francisco? Algumas, né? É, eu tentei fazer ao vivo, Lucas, mas não consegui. Aquele dia eu estava no Instagram, naquele dia que tu viu, né? Eu estava no Instagram, entendeu? Estava ao vivo no Instagram. Mas no YouTube ainda não consegui, porque tem que usar um aplicativo aí para ficar ao vivo, por eu não ter mil inscritos, né? Ainda não ter a minha conta no YouTube ainda com mil inscritos. Eles não deixam fazer live de celular, né? Só de computador. Então, aí teria que usar um aplicativo aí. Por enquanto, eu vou deixar quieto, porque eu quero fazer... A primeira live do meu canal, eu quero fazer quando eu completar mil inscritos. Entendeu? Show de bola. Pode contar com a gente aqui, cara. Pode contar com a gente. Francisco, o que eu puder fazer para fortalecer você... Tamo junto, velho. Valeu, valeu mesmo. E assim, o pessoal que está assistindo a gente aqui agora, eu coloquei aí, ó, no rodapé. Se vocês puderem ver, assistir e ler aí o que está escrito aí, fala um pouquinho sobre a história do Francisco, tá bom? O Francisco, ele tem um canal lá no YouTube, o Entregador, e vai ser realizado um sorteio lá no canal dele, tá bom? Só que vocês têm que saber as regras para esse sorteio, tá bom? Vai ter um sorteio de PIX, né? De um PIX no valor de 100 reais. Então, o pessoal que quiser participar, vai lá no canal do Francisco, o Entregador, e já se inscreve, ativa o sininho, e já vai acompanhando lá a situação, como que vai rolar. Eu mesmo vou participar. Eu vou participar. Vai que pinga a senzão aí, né, Francisco? É, pô. Claro. Tchau, tchau.